E a gente tá voltando do Nandemoyah, poderíamos ficar o dia inteiro aqui mostrando bons produtos, produtos originais diferentes. Vem cá, eu quero te mostrar essa loja aqui, é a loja da Cássio. Você vai encontrar todos os produtos da Cássio, desde um relógio, uma calculadora, agendas eletrônicas, teclados, aparelhos de som. Olha, uma infinidade que você não acredita. E olha, garantia, assistência técnica e nota fiscal. Quer dizer, você tá comprando com certeza um produto de alta qualidade como a Cássio e com preço arrasadores, não é? Cacto, ele disse que é. Olha, só pra você ter uma ideia, eu vou te dar o preço dessa calculadora aqui, 14 mil cruzeiros reais, tá? Uma calculadora muito legal da Cássio. E olha, você vai encontrar tantos produtos aqui, mas tantos, gente, que o que eu preciso dizer pra você é o seguinte. Venha, venha e, sabe, passeia pelo Nandemoyah, que é um espaço adorável e vem pra cá mesmo. Vem porque você vai encontrar muito preço bom, preço de outlets. Essa loja da Cássio é fantástica, né? Você vai ter um preço especial por atacado também. Então não perca tempo. De terça, domingo, das 10h às 20h. Aliás, de sexta e sábado até às 10h da noite. O Américo de Campos, número 9, o telefone é 279-8665, aqui na Liberdade. Aquele cheiro, aquele astral oriental que você quer, com certeza você vai encontrar aqui, Nandemoyah.